O que os judeus esperavam de Jesus? Queridos amigos, estamos voltando com mais um plantão de respostas. Hoje vamos falar do Natal. Gisela, o que os judeus esperavam de Jesus? Por que houve tanta dificuldade para sua vinda, a começar pelo seu nascimento? Os judeus esperavam um general, uma figura muito poderosa, que os libertasse do julgo romano. Alguém que pudesse transformá-los em livres, soberanos novamente. E corria por toda aquela região ali do Oriente Médio, já corria aquela profecia de que o Salvador viria para fazer isso, esse benefício aos judeus. Então as pessoas que tinham alguma posse, ou muitas posses também, começaram já a se preparar para receber com coisas valiosas para oferecer a esse Salvador. Então eram castiçais de ouro, eram tapetes, eram perfumes finos, dinheiro mesmo, começaram a juntar para oferecer a esse comandante dessa transformação. E daí veio Jesus, naquele meio tão pobre, tão simples, tão relativamente ignorante, Ele escolheu vir à noite entre o povo pobre e entre as pessoas mais simples para nascer. E naturalmente havia aquele temor entre os poderosos de que esse Salvador, esse Messias, poderia tomar o poder de Herodes, poderia tomar o poder daquele sinédrio, daqueles líderes ali do judaísmo que governavam aquela região. Então eles tinham medo disso, e começaram as perseguições mesmo, o tempo todo Jesus foi perseguido, tentavam colocá-lo a perder durante a sua trajetória. Ele teve dificuldades também com os seus apóstolos, que ele estava preparando para assumirem a tarefa, quando ele voltasse às angelitudes. E ele tinha dificuldade que muitas vezes eles não compreendiam aquilo que Jesus queria dizer. Tanto que Jesus precisou recorrer às suas parábolas, tão lindas que nós estudamos até hoje. Dos símbolos do Natal de Jesus, qual o significado da manjedoura? É muito bonito, porque vejam que entre as escolhas, o plano espiritual todo se preparou para trazer Jesus. Não foi uma ação improvisada, foram séculos de preparo para que ele viesse. Aquele lugar ali, onde foi escolhida a sua vinda, para que não despertasse muita atenção, a manjedoura significa a primeira lição de Jesus, que é a lição da humildade. É o caminho da humildade. É isso que representa esse símbolo maravilhoso. Porque a humildade é a única porta que vai nos permitir o acesso a um mundo melhor. A um mundo com muita fraternidade, com muita tolerância, um mundo sem orgulho, porque o orgulho é o contrário da humildade e tem o que vem do orgulho, que é o ciúme, a inveja. Toda essa violência que nós temos hoje, tudo decorre dessa condição. E a manjedoura é isso, mostrou um caminho, um caminho simples que é o da humildade. Na sua vinda à esfera física, quais foram os seus primeiros benfeitores? Então, Jesus escolheu para amigos e benfeitores as pessoas mais simples que tinha ali. Singelas, pessoas, os trabalhadores, aqueles do campo, aqueles pastores. Diz a literatura de mãos calejadas. Aquelas mulheres simples. Tudo ajudando para que ele viesse e tivesse aquelas condições necessárias. Vamos começar do estalageiro que cedeu aquele espaço para que Jesus pudesse nascer ali. Vamos pensar nas mulheres que estavam ali ajudando e que, inclusive, deram do seu leite para Jesus. Vamos pensar naqueles animais que estavam ali e no animal que iria transportar Jesus, o alimento dele. Então, tudo isso a gente tem que computar como auxílio. Ele realmente teve essas condições. Uma coisa importante naquela época, existiam muitos assaltos. E, nesses assaltos, imagino o que faziam com mulheres. Maria era uma mulher muito bonita. Despertava os olhares. E, naturalmente, corria risco. Muito risco de ser até, enfim, de passar por situações difíceis. Então, toda aquela região ali, aquele lugar, diga. Aquele lugar onde estava Jesus e Maria e José, foi protegido pela espiritualidade para que não houvesse nenhuma invasão, para que tudo transcorresse na maior calma, no silêncio, na tranquilidade. Qual foi a importância de José, seu pai? Olha, para receber Jesus como filho, precisaria ter um espírito muito, muito, muito elevado. Não é verdade? Nós estamos muito acostumados a louvar Maria, reverenciar Maria. E com razão, porque é justo isso. Não é? É a sublimada que ela é. Um espírito extraordinário. Mas nem sempre nos lembramos de José. José foi o guardião de Jesus e de Maria. O Emmanuel traz uma mensagem lindíssima no livro Levantar e Seguir, de Chico Xavier e Emmanuel, que narra, ele coloca José num devido lugar. Maravilhoso. Vocês me permitam, eu vou rapidamente ler. Ele diz o seguinte, que Jesus da Galiléia foi um homem tão profundamente espiritual, que seu vulto sublime escapa a nossa percepção, a nossas limitadas análises. Maria e Jesus foram confiados a ele. Nunca se vangloriou de ter sido procurado por um anjo quando anunciou a vinda de Jesus. Seu mundo era o trabalho na carpintaria, a devoção no templo e o ambiente familiar. Sem evidências, sem ser evidente, sem se mostrar, ele deu a Jesus tudo o que pôde dar. A ele deve, o cristianismo, a porta da primeira hora. Mas, como diz o Emmanuel, José passou pelo mundo dentro do divino silêncio de Deus. Lindo, né? Olha, se tem um personagem na Terra que vivenciou todos os tipos de mediunidade, que todos os evangelhos do Novo Testamento estão carregados de fenômenos mediúnicos, esse personagem é Jesus. Nós podemos começar, desde um pouquinho antes da sua vinda, e é envolvido nesse projeto Jesus, digamos, Zacarias, que recebeu a vinda desse mensageiro, que foi Gabriel mesmo, que apareceu para Maria, anunciando que a sua esposa seria mãe. Então, começaram aí as descrições dos fenômenos mediúnicos. O Gabriel era um anjo, um espírito de grande elevação. Também Maria recebeu, então, essa visita desse missionário. Jesus tinha um magnetismo dele próprio extraordinário. Ele conseguia fenômenos como, por exemplo, transformar a água em vinho, como é narrado no Evangelho de João. Também ele tinha a capacidade de intervir em fenômenos de obsessão. Quantos obsediados ele não tratou, ele não afastou os obsessores. Também ele tinha a capacidade de curar as pessoas, de regenerar as forças vitais das pessoas, por isso ele era muito procurado. Tinha também a questão dele apaziguar os fenômenos naturais. E aí vem uma série de... Ele via o que as pessoas pensavam. Ele via o que a Maria Madalena pensava. Ele sabia o que as pessoas, as intenções em relação a Judas, ele sabia que Judas ia fazer o que fez. Ele sabia disso. Ele via. Ele tinha vidência. Ele tinha muitos, muitos dons mediúnicos, como todo o Espírito perfeito, como é Jesus. Em antologia mediúnica do Natal, Emmanuel compara nosso coração a uma lâmpada encarcerada. Por quê? Então, nós temos a capacidade de... Nessa época de Natal, todos nós temos essa capacidade de nos comovermos, não é? Nós sentimos que brilha uma luz no nosso coração, uma lâmpada acende mais forte. Mas o que acontece? Nós não somos capazes de ir mais adiante desse sentimento. Nós nos comovemos. Às vezes nós até chegamos às lágrimas com a experiência vivida por Jesus. Os exemplos de Jesus nos comovem muito. Mas nós não somos capazes de compartilhar esse sentimento. É um sentimento individual. Quando nós conseguimos nos libertar daí, que é encarcerada mesmo pelo nosso orgulho, por sentimentos que ainda nós não conseguimos desenvolver, que nós não temos, não é? Nós vamos dividir esse sentimento através da fraternidade, através da tolerância, da compreensão, da amizade, o amor ao próximo, principalmente os mais próximos de nós, que são nossos familiares. Aí nós teremos libertado essa luz e vamos irradiar. Nós vamos ser todos irmãos mesmo e o Natal não será um dia somente. ao que nos remete às lembranças do Natal em termos de orientações? Bem, Jesus começou exemplificando desde o nascimento, ali na manjedoura, não é? Com esse exemplo da humildade que nós temos que seguir. Todos os símbolos do Natal são importantes para nós. Cada personagem que participou ali de seu nascimento é para nós um exemplo, um modelo que nós temos que seguir. Se nós seguirmos esses exemplos que o Cristo nos deixou, com certeza vamos ser pessoas melhores. Nós podemos ser melhores, mas ainda não queremos de fato. Essa é a realidade, né? Todos nós, gente, me coloco entre a maioria das pessoas. Existem exceções honradas, é claro, mas a maioria no planeta ainda é assim. O que definem a respeito do nosso comportamento sobre ser terno e generoso com o próximo? Os exemplos que Jesus deixa ali desde o seu nascimento é que ser terno e ser generoso não deveria ser uma coisa de um dia só. Deveria ser coisa de todos os dias. Nós, se formos assim, nós estaremos sendo conduzidos para um caminho correto, para o melhor caminho possível, apesar das nossas falhas e deficiências. Pelo menos nos esforçarmos, não é? Nós temos que demonstrar isso a Jesus. Nós devemos isso a Ele. Um esforço, pelo menos, para nós nos mudarmos, sermos ternos e generosos todos os dias. Que influência Jesus exerceu na cultura dos povos ocidentais? Incalculável a influência. Incalculável. É tão importante essa influência, tão importante, e é o único exemplo de religiões, é a cristã, em que o tempo foi dividido em antes de Cristo e depois de Cristo. Veja só a importância, que é uma referência importante para nós. qual seriam essas influências? Vou citar algumas, não é? Porque fica difícil, porque tem nas artes aquelas pinturas maravilhosas que a gente vê nos museus, em que os pintores foram inspirados por Jesus. Na ciência, a igreja abrigou, até o iluminismo, a igreja abrigou os principais cientistas da época, os principais músicos, compositores das músicas clássicas, maravilhosas. Grandes cientistas estavam ali inspirados por Jesus. Então, nós temos outras situações. Por exemplo, as primeiras universidades foram criadas com a preocupação com a educação, elas foram criadas, inspiradas por Jesus. Também hospitais foram criados por inspirações, surgiram por inspiração de Jesus. Lembram da Casa do Caminho, que recebia os desvalidos, doentes e ali eles se tratavam, eram recebidos com amor, com carinho. Então, tudo vem daí. Se a gente vai fazer a lista, a lista é imensa. Toda a nossa cultura é inspirada e tem a influência de Jesus, que é um exemplo maravilhoso. Imagina se não fosse. O que o Espiritismo representa para o Cristianismo? Se a gente pegar dos Evangelhos, vamos pegar até as parábolas, vamos pegar aqueles fenômenos mediúnicos, que Jesus não podia falar que eram mediúnicos, porque as pessoas não sabiam do nome. eles chamavam profetizar, eles profetizavam, que é a tradução correta para aqueles fenômenos. Eles não tinham explicação. Jesus não podia falar para eles também sobre a reencarnação, que as pessoas reencarnam e tem toda uma trajetória de regeneração, de progresso espiritual. Ele não poderia falar isso, porque as pessoas não tinham ainda maturidade para a compreensão desses fenômenos. Foi depois que veio o Espiritismo, que veio explicar tudo aquilo que Jesus não podia dizer na época e veio esclarecer uma coisa importantíssima, de onde nós viemos. O que estamos fazendo aqui e qual o nosso destino futuro? Isso nos conforta, nos dá um alívio. Isso nos faz realmente amar a Deus, sabendo que Ele é justo. Comemoramos o nascimento de Jesus, porque deveríamos. Também comemorar o nascimento da doutrina espírita? Deveríamos dar graças a Deus e graças a Jesus de terem nos trazido a doutrina espírita, porque, como falei, desse conforto que nós temos, imagina a sociedade do jeito que é hoje se não tivesse esse elemento que pode ajudá-la, porque nem todos aceitam, não é? A questão da reencarnação, de que tudo que nós fazemos, nós temos que assumir os compromissos, nós temos que responder por tudo aquilo que fazemos, e que nós temos uma esperança de voltar numa nova vida, refazer a nossa vida. Isso tudo é justiça divina, porque, caso contrário, na unicidade, é um exemplo, na unicidade da vida, da encarnação, como entender as injustiças da sociedade? Como nos comportaríamos se... Cadê Deus? É tão injusto que coloca uma criança doente ao lado de uma pessoa sadia? Só um exemplo, não é? Nós não aceitaríamos isso. E veio a doutrina espírita nos explicar, para que nós, que usamos o raciocínio e a lógica, possamos nos confortar e nos conformar com a nossa condição humana. O que deveríamos ter ou ser para entregarmos como presente ao Cristo e ao Espiritismo? O que eles esperam de nós não é material. Não é material. Não são oferendas materiais. Nós temos que ofertar, tanto a Jesus como ao Espiritismo, pelo menos um esforço nosso de modificação. Porque Jesus se sacrificou, enfim, toda uma história maravilhosa aí. Jesus veio para nos indicar o caminho. O Espiritismo veio para nos esclarecer mais. Nós temos condições. E o que nós podemos oferecer é a compreensão e a prática. a prática do cristianismo puro. E o Espiritismo é o cristianismo redivivo, como dizem, é uma frase muito usada. Então, é isso que eles esperam de nós. A dedicação, o trabalho em nos melhorarmos, em ajudar o próximo e tudo mais. Bem, queridos, estamos chegando ao final. Nós vamos voltar em breve. Esperem por nós. E nós desejamos a todos muita alegria, muita consciência, muito juízo. E vamos nos esforçando para sermos melhores. Obrigada. E aí Legenda Adriana Zanotto